Música Mais justiça! A todos os jovens pretos e periféricos Assassinados covardemente Pelo Estado Como nosso querido Gabriel Gabriel presente agora e sempre Gabriel presente agora e sempre Gabriel presente agora e sempre Até quando Até quando Os jovens Filhos da periferia de São Paulo Filhos da periferia de São Paulo Anualmente Anualmente No Brasil Dois e pais de negros Até quando Dois e pais de negros Teremos que Teremos que fazer Até quando Até quando Teremos que fazer ato por justiça Teremos que fazer ato por justiça Teremos que fazer ato por justiça Até quando Até quando A periferia Para quem vai ser Hoje foi meu filho Que tiraram com 18 anos E amanhã Será que eles vão parar Será que eles já pararam Então Então é isso que eu vim denunciar Eu peço por gentileza Que denuncie Não se entregue Porque Mais tarde Pode ser Filho de qualquer outra pessoa Como foi com meu filho Não aceitaremos Não aceitaremos o extermínio Não aceitaremos o extermínio De nossa juventude preta e periférica Gabriel Presente Agora e sempre